Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Sofremos um grande aumento no preço da cesta básica. Só o arroz aumentou 83%. Crianças desnutridas, aumento do desemprego. Quase 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Tem gente com fome. Já são 15 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Como fazer quarentena para frear o contágio por coronavírus se não tem comida em casa? Faltam políticas para ajudar as pessoas mais pobres a enfrentar a doença e a fome. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Ajude a alimentar famílias que precisam de ajuda em todo o país. Muita fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. Acesse a página tengentecomfome.com.br e doe quanto puder. Tchau.